Música Olá, este é o seu Cantão do Coracinho com a Nicole Baus. Gente, eu tô dodói, ok? Mas eu vou fazer esse esforço e vou falar assim. Estamos aqui com o Lipe Basílio, que vocês adoraram a participação dele da outra vez, né? Como vai, Lipe? Vou bem, obrigada. Você tá parecendo o Alexandre de A Viagem, com essa luz atrás de você. Essa coisa bem iluminada. Tá bem bacana, tá bem esotérico. É um truco de estúdio. Isso, sou eu, Chico Xavier, a gente vai dar conselhos para vocês, vamos lá. De Felipe Gasparetto, obrigada. A Gasparetta, Lipe Gasparetta. Olá, Lelê. Olá. Caso venha a ser gravado, não divulgue o meu nome, por favor. Ok. Meu nome é... Não precisava dizer, né? Já que não é pra divulgar. Tenho 21 anos, sou gay e estou apaixonado por um hétero. Parece bobeira, e talvez seja, mas isso tem me dado uma enorme dor de cabeça. Ele mora distante, o que já é outro problema, mas é a melhor pessoa que já conheci. Ninguém nunca se preocupou tanto comigo, ou demonstrou gostar tanto de mim. Vivemos uma relação um pouco estranha, pois nos falamos o dia inteiro por mensagem, conversamos a noite por telefone, a ligação dura a madrugada inteira, mesmo que um dos dois durma. Como assim? Um dorme e o outro continua falando? É, de repente você acorda com um bom dia. É, tipo, emagreça dormindo, a pessoa continua. E sabemos toda a rotina um do outro. Ele diz que me ama, me presenteou com chocolates importados, diz que sente falta de um abraço meu, de um cafuné, ou de apenas uma massagem nas mãos. Amigo, defina hétero. Não sei se é compreensível, já que somos melhores amigos, mas tudo isso me deixa bastante confuso. Ele já me garantiu que não é gay, e que se fosse, nossos problemas estariam resolvidos, pois eu seria a pessoa certa e nós seríamos muito felizes juntos. Alguém está sendo enganada nessa história, né? Ele tem 19 anos... Na porta não resolva. O quê? Nada que um dedinho lá na porta não resolva. Dedinho na porta. Olha a campainha, filhinho. Ele tem 19 anos, nunca esteve em um relacionamento e só beijou uma garota na vida. Já tem bastante tempo que vivo com esse problema, de estar apaixonado pelo meu melhor amigo hétero que mora longe. Eu não sei mais como lidar. Etc, 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 etc. Lipe, conta. Então, vamos conversar. Primeiro que seu amigo não é hétero, ele tem um pequeno problema em sair do armário, só isso. Entendeu? Então, dos males do menor, porque é um fato, ele é gay. Inclusive, você podia contar pra ele. Tipo, falar, olá, bom dia, você é gay. Já que vocês ficam horas no telefone, fica repetindo, tipo, um mantra. Você é gay, você é gay, você é gay, você é gay, você é gay. Enquanto ele dorme, né? Porque diz que quando a gente dorme e alguém fala coisas nos nossos ouvidos, chega no cérebro mais rapidamente, assim. Mas, então, tanto que é uma coisa super normal de amizade, né? Os amigos do meu pai mandam um chocolate pra eles, entendeu? Eu chego lá no quarto da minha mãe do meu pai, minha mãe tá dormindo e meu pai tá no telefone com os amigos de madrugada. É super normal. É super normal. É super coisa de hétero, entendeu? Achei super normal isso daí. Agora, amigo, aperta a biela. Se soltar, é lucro. Entendeu? Tem as técnicas mais sutis que ele pode utilizar com o amigo dele, como, sei lá, por exemplo, tentar conversar no pé do ouvido, falar umas coisas românticas. Ou tem aquela coisa mais rápida, tipo, pega a mão dele e coloca no seu p*** pra fazer alguma coisa. Tem vários jeitos de descobrir, entendeu? Agora, tipo assim, não afirme que ele é hétero, pelo amor de Deus, que tá ficando ridículo. Vocês estão me dando atestado de idiotas e falar que esse cara é hétero. E se você... E se ele começar a mandar SMSs mais quentes pro cara? Tipo, eu vou te fazer massagem na mão, mas depois você faz massagem na minha nuca, ou sei lá, você lambe minha orelha, qualquer coisa assim. O que você acha? Não sei se é fútil, entendeu? Tipo, você faz massagem na minha mão e com essa mesma mão eu vou enfiá-la, não sei, entendeu? Eu não sei se é fútil. Então, assim, não sei. Primeiro que para com essa coisa de SMS que não contamos mais em 2002. Para, para, para com essa merda, entendeu? Tem vários outros métodos, tipo... Meu, eu queria saber o que eles tantos conversam, entendeu? Tipo, o que tanto assunto tem. Pra ficar, tipo, conversando o dia inteiro por SMS e depois durante a madrugada. Meu, não é possível que eles não tenham feito nenhum pré-sexo por telefone. Impossível, impossível. Então, amiguinho, vai fundo. Se você estiver mesmo apaixonado, investe. E tenha paciência, porque uma hora ele vai sair do armário porque ninguém aguenta ficar assim a vida inteira. Isso é um fato. A não ser que ele vire aqueles velhos vizinhos que ficam comendo p*** de novinho por aí, casado, entendeu? Aí é uma escolha dele. Mas, realmente, o Ama tem um pouco de paciência e pode tocar a campainha que essa porta vai abrir. Obrigada, Lipe. Gente, beijo. Força na campainha. Beijo. 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 Beijo.